A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos ficar atentos às profecias bíblicas. Elas estão se cumprindo, pois, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Jesus disse, cuidado, que ninguém vos engane. Mateus, capítulo 24, versículo 4. Pois, se levantarão falsos cristos e falsos profetas e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, enganar até mesmo os eleitos. Mateus, capítulo 24, versículo 24. Esse governante, pois, com sagacidade, firmará com muitos um pacto. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, meu irmão. E aí